Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo do YouTube E hoje trazendo para vocês um monitor Dell de 27 polegadas que é QHD Esse monitor não é meu, é um monitor que minha esposa usa para trabalhar Mas eu achei um monitor tão bonito e ele é um monitor de qualidade Dessa forma eu resolvi trazer para vocês porque eu queria fazer esse teste aqui, claro Já perguntei para alguns de vocês o que vocês queriam ver Que ia trazer mais parte de tecnologia, então eu resolvi trazer o unboxing desse monitor E configurando esse monitor aqui para o meu notebook Lembrando que a tela do meu notebook também é QHD Então eu falei, vou fazer um casamento legal de conexões, eu imagino que vai ser fácil E vamos ver como ele vai rodar ali, eu testei o Forza Horizon 5 Então vamos just para o vídeo Bom galera, este aqui é o monitor que minha esposa recebeu para usar no trabalho É um baita monitor, então a empresa que deu Ele tem 27 polegadas, da Dell Ultra Sharp Vou mostrar para vocês aqui o que ele tem aqui de informação Ele é de 27 polegadas, é QHD, que é a mesma resolução do meu notebook Eu não sei o que é isso aqui Opa, 100% SRGB Tem uma USB-C de 90 watts, então carregamento rápido E um RJ45, interessante para que vai ser essa RJ45 Olha, eu queria que vocês tivessem noção do tamanho que é esta caixa Aqui mostra algumas coisas que vem aqui na caixa Incluído, cabo e tal Ele não é um monitor gamer, já avisando logo para vocês que ele não é Aqui umas informações dele e beleza, aqui é a parte de trás Então vamos lá, vou mostrar, essa aqui é a mesa que a gente vai tentar colocar Onde que minha esposa trabalha Eu vou tentar colocar aqui neste cantinho Vamos ver se vai caber, porque para vocês terem uma ideia do tamanho da caixa Só se eu colocar ela aqui em cima Vou colocar ela só em cima da mesa só para vocês terem uma ideia Como que fica Eu não sei se vai ser possível Mas vou mostrando para vocês Vou abrir aqui a caixa e mostro para vocês como vai ficar Claro que eu vou testar no meu notebook Com certeza eu vou testar Bom, vamos abrir aqui Aqui é um cabo C para C Um cabo USB tipo C para USB 3.0 HDMI Aqui algumas informações sobre o monitor Umas coisas sobre a tela e gatinhos Aqui é o cabo de fonte Normal, padrãozão E o que vem aqui O que vem aqui Aqui é a base Então Nossa, pesadinha a base aqui Ele que é nessa posição aqui Bom, só pelo tamanho da base O peso já dá para ter uma noção do tamanho do monitor E vamos colocando as coisas aqui E vamos ver A gente destaca tudo isso aqui Beleza Isso aqui É outra base Isso aqui é a outra parte da base Legal Olha, já é É tipo aqui assim Beleza, tá? Tem que parafusar Não é só jogar assim E aqui tem o monitor Super pequenino Super pequenino Vamos ver aqui Bom, vamos lá Tudo que eu estou vendo aqui nesse desenho Ideal era eu Ter colocado o primeiro Isso daqui Deixa eu ver aqui Olha só no pão Não tem problema Aqui Deixa eu ver aqui Aí coloca Essa aqui Aqui Ó Fez um clique Colocar isso aqui Olha o tamanho Dessa tela Esse aqui Ainda não está Parafusado ali ainda Vou deixar isso aqui Para eu fazer daqui a pouco Agora eu tenho que entender Como que Prende aqui Será que tem algum parafuso Ah, tem o que Vou precisar da chave Ah, não precisa Tem aqui um Um negócio Aqui tem um negócio Que você não precisa da chave Você encaixa aqui Vou encaixar aqui Para vocês Mostrar para vocês Aqui Bem firme Está vendo? Coloca aqui E vamos girar Vamos ver Então vamos lá Pequeninho Não é tão pesado Quanto eu imaginei Vou colocar aqui de canto Galera Mostrar para vocês As conexões Que ele tem Então vou mostrar aqui Que ele tem uma conexão De cabo de rede Duas ali Três na verdade O USB Quatro Pelo símbolo E eu acredito Que aqui é uma saída Para fone de ouvido Ali tem as USBs Tipo C Displayport Uma delas é 90W Então seja É bom para carregamento Quando você quer carregar alguma coisa E HDMI Só tem uma Lembrando Lembrando Esse monitor Ele é 60Hz É 60Hz Então assim Não é um monitor gamer Mas ele é um monitor Para trabalho Que também Gente Tem uma baita Uma imagem E pelo tamanho deles Vocês conseguem imaginar Aí A qualidade que ele é Na minha opinião É muito bom Bom galera Coloquei o meu notebook Aqui Neste monitor Para tentar jogar Alguma coisa Usei aqui Como segunda tela O meu notebook Engraçado Porque ele realmente Olha o barulho Vocês conseguem Ouvir aí O barulho Dos coolers A temperatura Do i9 E da CPU Mas o vídeo Não é para falar Sobre isso Vou mostrar para vocês Como que está A imagem Vou jogar aqui Um pouquinho Para vocês verem Deixa eu aumentar Um pouco Para dar para ouvir Um pouco O barulho Do game E se eu consigo Ficou muito Muito nítida Não valeu Não valeu Um detalhe Gente Iluminação Muito boa Nível de cor Muito bom Excelente Bom galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você curte Esse tipo de conteúdo Deixa aquele like Maroto esperto E se inscreve No canal Se você não é inscrito Muito obrigado Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau